Mas o do 4 braços ficou incrível, parece que tá moldado no corpo dele Agora essa parte de baixo eu não fiz, porque o espaço é muito pequeno Eu tava aqui refazendo o óculos do enxurrada porque o jeito que eu fiz ficou muito difícil de montar Tipo, você posiciona de um lado, aí depois você posiciona um pedaço de um outro lado Aí cola, aí você faz o olhozinho na lente do óculos Aí prende essa partezinha em um lado, aí fica oco E depois você prende essa parte do meio, depois você prende a outra É difícil pra caralho montar esse óculos E aí é um quadrado que eu tinha feito, né, com vários pedaços Porque eu simplesmente não faço um quadrado e recorto um quadrado e acabou Aí eu fiz, deu certo e ficou no mesmo formato daquele tanto pedaço que eu fiz Que onda, e a lente só cola aqui Bom, a série tá marcada pra chegar no Disney Plus em 12 de março Tá sendo mais difícil do que eu pensei